Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Se você gosta dos nossos vídeos, gosta do nosso conteúdo, indique um amigo, traga um amigo para o canal e peça para ele se inscrever. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, faça parte do nosso grupo no Telegram, o link está abaixo, e ative o sino para receber a notificação de vídeo novo. Eu sei da dificuldade de muitas pessoas no início deste ano. Muitas pessoas estão tristes, desanimadas, e muitas também em depressão, ansiosas. Eu quero dizer aqui que vocês podem contar com as minhas orações. Mas sabe o que me ajuda bastante quando eu estou triste e desanimado com alguma coisa? Porque, sim, a tristeza e o desânimo, no caso, caem sempre na cabeça das pessoas em qualquer momento. Eu costumo rezar o rosário. O rosário me faz com que eu me sinta muito melhor e mais forte e mais confiante. São João Maria Vianney já falava uma frase interessante sobre o rosário. Ele falava, o meu rosário pode mais do que meus cem sermões. Ele falava sempre isso daí. E eu procuro também saber sobre a vida dos santos. Citei aqui São João Maria Vianney, uma história maravilhosa, como padroeiro dos padres. E eu tento aqui também colecionar em minha memória as biografias dos santos. E tento trazer esses exemplos para a minha vida. Para a minha vida do dia a dia. Para o meu trabalho. Para o meu apostolado. Para as vocações que eu tenho. Eu tento trazer esses exemplos. Porque os santos, eles passaram por muitas dificuldades. E por muitos momentos complicados. Eles foram muito tentados. Eles foram castigados por inúmeros problemas. E a vida deles tem algo interessante a mostrar para nós. Pois eles eram como nós. Eles eram como nós. Porque as pessoas veem a imagem de um santo. E já acham que essas pessoas nasceram, assim, santas. Não. Elas foram tentadas. Mas elas conseguiram com muita determinação, confiança, fé, humildade. A refletir a sua imagem na cruz de Cristo. Chegaram mais próximo de Cristo. Temos exemplos muito bonitos aí. De rainhas que nasceram em nobreza. E deixaram tudo para viver em convento. Ou príncipes que deixaram tudo para viver como as pessoas mais humildes. Ajudando as pessoas mais humildes. Ou exemplo de São Vicente de Paulo. É um exemplo muito bonito também. Santa Rita de Cássia. Santa Terezinha. Santa Tereza d'Ávila. E São João Maria Vianney. São João Maria Vianney nasceu em uma situação muito, mas muito complicada. Perseguido. Sua família perseguida por ser católica. Santa Inácio de Loiola também passou por tantas dificuldades. A vida dos santos possuem muitos momentos complicados. Porém, todos estão juntos com a glória do Senhor. Eu quero aqui citar neste vídeo exemplos de santos que devemos observar suas vidas. Quando nós formos pedir para eles nos ajudarem na questão de ansiedade, depressão. Porque eles passaram por isso. Passaram. Começar aqui com o exemplo de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales era conhecido como o santo da bondade. Ele nasceu na França no século XVI. E quando era muito jovem, muito garoto, começou a ter um pensamento constante sobre a sua condenação. Começou a colocar na cabeça, de forma delirante, que ele estava condenado. Fez com que ele acreditasse nisso. Que iria para o inferno. E ele caiu em grande desânimo. Este pensamento incessante o levou a perder o apetite e a sofrer contínuas noites de insônia. E ele ficou doente por causa disso. São Francisco perdeu muito peso. Ficava gripado por qualquer situação. E temia também que estivesse ficando louco. Ele disse o seguinte ao Senhor e oração. Segundo o que falam registros de sua biografia. Daí ele foi na igreja de Santo Estevão, em Paris. Ajoelhou-se aos pés da imagem da Virgem Maria e pronunciou a famosa oração de São Bernardo. Lembra-te, piedosa virgem. E milagrosamente conseguiu recuperar a paz. Milagrosamente. Também temos o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ou mais conhecida entre os hispanohablantes como Santa Teresita del Minho Jesus. Muitos conhecem a história aqui de Santa Teresinha. Ela nasceu na França no século XIX. De uma família maravilhosa. Os pais de Santa Teresinha também têm uma história muito bonita. Em seus escritos, no seu diário, ela conta que quando era criança, ela sofria bastante de uma infernidade. Que pelos seus sintomas se assemelhava muito à depressão dos dias de hoje. E também confessou que estava livre desta doença. Graças à Virgem Sorriso. Segundo o que ela escreveu no seu diário, na festa de Pentecostes, Pentecostes, no dia 13 de maio de 1883, quando ela estava muito triste, ela começou a olhar para a imagem da Virgem. Ela estava com um desespero sufocante, com muita ansiedade. Ela olhou para a imagem da Virgem e começou a reparar no seu sorriso. Começou a reparar. E daí as suas lágrimas, que eram de tristeza, começaram a se transformar em lágrimas de alegria. Porque ela começou a se sentir em uma paz, em uma tranquilidade, Ao ver a imagem de Virgem Maria, o sorriso dela, Aquele sorriso piedoso de Nossa Senhora, E Santa Teresinha conseguiu se curar. Temos também um exemplo de São João de Deus. São João de Deus nasceu em Portugal no século XV. Ele foi fundador da comunidade dos irmãos hospitalários. Ele dirigia um hospital para os mais pobres. Ajudou, inclusive, na criação de casas de misericórdia, Para ajudar os doentes, os enfermos. E trabalhou incansavelmente. Praticamente ele não dormia. Ele vivia jejuando. Ficava acordado a noite toda cuidando dos enfermos. E também ficou doente devido a não dormir, a jejuar bastante. Enfim. Porém, no caso, ele é conhecido como o santo patrono dos que trabalham nos hospitais, Dos médicos, dos profissionais de saúde. E pode ser chamado também a sua intercessão. Ele que doou a sua própria saúde pelo próximo. Pelo próximo. Vale aqui nós olharmos a vida de São João de Deus. Também temos o exemplo de Santa Flora de Buliô. Santa Flora ingressou no convento das freiras hospitaleiras da ordem de São João de Jerusalém. E desde sua confissão, Flora teve que enfrentar todo tipo de provação espiritual. Todo tipo. Ela começou a sofrer um intenso e prolongado período de depressão. Que afetou seu comportamento. A ponto de irritar suas companheiras. Achavam que Flora estava delirando, estava louca. No entanto, com a ajuda de um amigo, o confessor, que acreditou nela. Que acreditou nessa situação que ela estava enfrentando. Ela fez grandes avanços na sua vida espiritual. E finalmente conseguiu a graça de ser curada. Ela conseguiu com muita oração. Ela entregou todo o seu sofrimento a Cristo. E conseguiu. Seguiu alcançar a graça mística mais extraordinária, inclusive. Porque ela estava completamente desorientada. Eu sei que esses quatro exemplos que eu citei aqui podem servir para muitas pessoas. É claro que nós temos exemplos de muitos outros santos aqui. Que os amigos podem colocar nos comentários, por favor. É que eu pretendo gravar, inclusive no decorrer deste ano, Mais vídeos contando a história dos santos. E eu gosto muito da história dos santos. Na biografia dos santos. Eu leio muita biografia. Eu me apaixonei pela biografia dos santos. Então é isso daí, gente. É isso. Saiba que o Senhor está com você neste momento. Maria, nossa mãe, também está com você. Que ela o cubra com o seu manto sagrado. E saiba que também eu estou em oração. Todos os dias eu rezo pelas pessoas que estão com algum problema. Principalmente nesta questão de tristeza, de desânimo. Eu sei como é complicado isso. Eu sei. Eu sei mesmo. Pessoas muito ansiosas. Principalmente nos dias atuais. Nesse mundo moderno sujo. Que incute todo tipo de porcaria na cabeça das pessoas. Muito, mas muito complicado. Mas saiba que você não está sozinho. Você não está sozinho. Não se sinta sozinho. Essa que é a questão aqui. Você não pode se sentir sozinho. Porque é pior. Saiba que Cristo está com você. E que Maria, nossa mãe, não vai te desamparar também. Procure conhecer a vida desses santos. Reze para eles. Reze. Reze. Com certeza, eles irão atender. Com certeza. Que eles roguem por nós também. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Siga-me no Twitter. Arroba Ribeiro Católico. No Instagram. Arroba Ribeiro Católico também. Arroba Observatório Católico. Reze bastante firmes na oração, gente. Não vamos deixar de rezar. Forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. E até a próxima. E até a próxima.